Antes de te conhecer Eu não era ninguém Hoje do seu lado eu Me sinto bem E todo lugar que eu for Eu quero falar Que o Senhor que me ensinou Quer amar Só tu és digno de louvor Não há outro Deus além de ti Aleluia Adore a Ele Antes de te conhecer Eu não era ninguém Hoje do seu lado eu Me sinto bem E todo lugar que eu for Eu quero falar Que o Senhor que me ensinou Quer amar Toda honra e toda glória Eu dou pra ti, Senhor Toda honra e toda glória Eu dou pra ti, Senhor Toda honra e toda glória Eu dou pra ti, Senhor Porque seu nome é Digno de louvor Você me morreu Eu dou pra ti, Senhor Eu dou pra ti, Senhor Toda honra e toda glória eu dou pra Ti, Senhor Toda honra e toda glória eu dou pra Ti, Senhor Porque Seu nome é digno de louvor Porque Seu nome é digno de louvor Tu és digno de louvor, Senhor Digno de louvor